Se ela vir falar alguma coisa, eu vou falar que você que mandou, tá? Tô fora, mano. Dá problema pra mim, rapaz. Ó, olho. Olha aqui. Se ela vir falar alguma coisa, eu vou falar que você que mandou, tá? Tô fora, mano. Dá problema pra mim, rapaz. Ó, você... Ela pediu pra mim não cortar essa ponta grande aí. Então. Eu falei pra você coitar lá onde pegava sombra. Olha aqui. É. Você já tá cheio de problema com ela. Eu não. Tá bom. Põe na sua conta. Tá bom. Eita, vai encobertar eu mesmo agora. Olha pra aqui, tá aí um raio, mano. Tá bom.